Alô, você ligado no programa Fatos e Imagens, direto do Clube Atlântico Entrevios, o Caia The Feveres, você acompanha com exclusividade aqui no Fatos e Imagens. The Feveres! 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 Mostra a vocês e deixou os sonhos da grandeza Revolta a atenção, onde está, tem dor de me ensinar Que eu gosto de me ensinar, sinto você, minha saudade, tem mistério Se eu não me chamar para a sua feira, vem venha te pás Se você está rindo, eu não gosto de me ensinar Vem venha te pás Alguém eu tenho um chefeira, sem a heengría Vem venha te pás Eu sou necessário de alguém Amém. 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 Agora quero ouvir, quem é esse? Quem sabe? Canta com as geririnhas do bem alto. Só você não vê. E aí? Por quê? Que som que você não vê? Canta com as geririnhas do bem alto. Canta com as geririnhas do bem alto. Música Um, agora quero ouvir quem é isso, Pode ser que eu sou. Pode ser que eu seja, mas não dá pra dizer. Canta com as geririnhas do bem alto. Canta com as geririnhas do bem alto. Eu não sou ninguém sem você, então eu quero que eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você, eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você, então eu quero que eu não sou ninguém sem você O que é o segredo? É procurar fazer o repertório que o pessoal gosta E esses anos todos aqui, as músicas que marcaram a nossa carreira São as músicas que o pessoal quer ouvir Então, tocou a música no show, animou Bom Luiz, você vai participar mais uma vez do nosso programa A gente está muito feliz de registrar os Feveres E a gente fica feliz de ver uma banda com tanto tempo de atividade Mantendo aí esse espírito ainda jovem Eu tenho oportunidade de acompanhar de vez em quando Aí nas mídias, você animado ali comandando Como é que é para você? Você falou sobre o possível cansaço e tudo Eu acho que é o contrário Essa vida da astrária é o que nos rejuvenesce Cada dia uma emoção nova, cada encontro com o público É um encontro novo, inédito, entendeu? Então é isso aí que é a motivação da nossa vida Ainda dá aquele friozinho na barriga A hora que chega, que sobe ali no palco? Como é que é? Ah sim, com certeza Se não der, não tem graça, né? Porque já caiu na... Não, tem que dar o friozinho Não, tem que dar o friozinho na barriga Não, tem que dar o friozinho na barriga Não, tem que dar o friozinho na barriga Amém. 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 Obrigado, tá? Obrigado por você, por estar sempre divulgando o clube e tendo a sua oportunidade aqui. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Agora, voltando aqui com o meu amigo Luiz Cláudio, né, dos Fivers. Seguinte, com relação ao show, é o que o público pode esperar? Olha, pode esperar muita alegria, um show, um pique muito... É para o pessoal sair cansado, feliz. Cansado, suado e feliz. Nós vamos tocar todos os grandes sucessos da carreira. Todas aquelas músicas que as pessoas querem, que a gente sabe que as pessoas querem ouvir. Eu tenho certeza que vai sair todo mundo satisfeito. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, já que nós estamos comemorando aí o Dia dos Pais, para todos os pais que estão acompanhando. Que já foram jovens um dia também, já curtiram lá os Fivers no começo da carreira. Pois é, né, até acredito que aí na plateia a maioria já devem ser pais, né. Pais e avós e muitos filhos também. Isso até é a coisa que nos motiva, que o nosso público é bastante misturado em termos de faixa etária, né. Você vê pais e filhos, famílias inteiras participando, cantando juntos, né. Isso aí é muito bom. E aos pais, que eu também sou, a gente deseja, assim, muitas felicidades, né. Muita coisa boa ainda. Onde são Teus ángeles? Onde são Teus ángeles? Onde são Teus ángeles? Zé Roberto, deixa a sua mensagem aqui, amigo. Olha, aproveitar a audiência do seu programa anunciar o nosso próximo show. Também. Nós teremos o privilégio, depois de Elimar, de Osfívia, trazer no dia 17 de novembro Benito de Paula. Nós estávamos com muita saudade do Benito. Então o Benito vai fazer um show dia 18 em Juiz de Fora. Nós pegamos uma carona, tipo um pacote. E antes de Juiz de Fora, dia 18, ele toca aqui em Estreir, dia 17. O Benito também vai ser igual ao Fio. É só colocar um placarzinho ali fora. Nós teremos toda essa população feliz aqui dentro. Obrigado. 17 de novembro, Benito de Paula, ao vivo. É mensagem a todos os pais. Olha, eu fico com o meu pai, um grande abraço ao meu pai. Foi o primeiro dia dos pais que ele passa sem sua companheira. Minha mãe está descansando. Mas o Zé Roberto está lá com seus 92 anos. Já sofreu muito, né? Teve um pênalti que eu bati, rapaz, Flamengo e Vasco Maracanã, que ele saiu de como de treino. E eu olhava a bola assim, meu pai na arquibancada, eu falei assim, poxa, Deus me ajude a acertar a bola. Estava com medo de errar a bola. Você pensou errar a bola? Não, porque o bom jogador tem medo de tudo. O craque não preocupou com nada. Acabei que eu fiz o meu, o Zico perdeu o dele. Mas o Zico pode perder, eu não podia perder, senão eu perdi até a cabeça. Um beijo, meu pai. Sei que você está vindo, você gosta desse cara aqui, campeão de audiência. Feliz dia dos pais. Aos Fivres, muito obrigado pela participação, sucesso, estamos juntos. Fatos e imagens direto do Clube Atlético Entre Rios. Fim! Amém. 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 Amém.